Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Heart of Iron 4, jogando aqui no canal do Waka com o Império de Aragão, né, vamos continuar a nossa campanha, antes de mais nada, eu já vou pedir pra que, galera, olha só, deixar aquele like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, e deixar nos comentários, sempre pedindo pela próxima série, porque, né, as séries costumam vir nos comentários de vocês, galera. Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa campanha. No último episódio, nós nos tornamos aqui o Regional Defense Council of Aragão, tá, nós somos esses caras aqui, inclusive, galera, tava vendo uma parada aqui, ó, olha que da hora o esquema econômico deles, ó, sociedade coletivista, tá vendo? Muito da hora. Olha o nível de Factory Output que a gente tem. Insano, né, galera? Tá bom, Production Growth, os negócios ali não é tão altos assim, tudo bem, né, só que, galera, uau, né, querendo ou não, apesar da gente ter 50% só de eficiência aqui de produção, nós estamos produzindo aqui 30 equipamentos de infantaria por dia, né, sendo que a gente só tem 4 fábricas, né, bem sano, bem sano, bem sano, a gente produz mais do que a média aí normal, tá bom? Bom, legal. Outra coisa que nós temos que fazer é clicar nesse botão aqui, como sempre, né, comprando a infantaria aqui da galera, e nós ativamos o ataque no último episódio, né, nós vimos que tinha essa possibilidade. Então, vamos soltar aqui, esperar aqui um pouquinho mais um dia, mano, não deu ainda, agora deu, né, vamos clicar de novo, compra mais rifles aí, afinal de contas a gente tá guardando um pouco de rifle aqui pra gente, né. Ativeu o ataque, eu acho que a gente vai conseguir perfurar esses caras, principalmente empurrando aqui, ah, aqui nós já estamos lá do outro lado do universo, né. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é um, é um centro importante pra gente, zoando, pô. Ó, o cara vai continuar zoando, pega isso aqui, que isso aqui é distribuição de coisa, véi. Tá zoando. Basic medium tank, beleza, eu quero pegar engenhar os níveis 2 pra gente fazer flame tanks, tá bom? Beleza, ok, aqui no meio a gente tá conseguindo empurrar agora, né, a gente tem equipamento. Ah, vamos ver aqui, a gente já pode clicar de novo, só não tem uns pontos. Ok, a galera foi anexada, tal. Como é que tá de equipamento? Tem, tem um tanto aí, não muito, né, é de óleo. Tem equipamento? Tem. Muito? Não, não é muito. Não é muito, não. Vamos, vamos ativar o ataque nesse lado aqui que tá a coisa deles. Mano, preciso de 25 pontos pra comprar mais milão. A gente tá indo ali, né, galera? Ok, clica de novo, beleza. Como é que tá de equipamento? Devendo, né? Talvez já estejamos no ponto aqui de dar um pause aqui, galera. Deixa eu ver, esse meio aqui é o meio mais complicado. Eu fiz a conexão de cuenca, eu acabei não mostrando pra vocês, galera. Cuenca não tava conectado, tá? Ele não tava distribuindo suprimento pra lugar nenhum. Então eu fiz a conexão desse hub com o cuenca aqui, justamente pra fazer a distribuição melhor pra gente, tá? Tem um senha de distribuição aqui em Madrid, mas chegar lá não é assim a tarefa mais fácil do universo, tá, galera? Tem isso também. Ok, a gente não tá conseguindo invadir. Eu sinceramente acho que agora é melhor dar uma segurada aqui. Deixa a galera reposicionar, tal. A gente tá sem equipamento. Tem que comprar equipamento de novo, tá? Vamos comprar equipamento e a gente vai ganhando isso aqui devagarzinho, né? Devagarzinho a gente vai zoando a galera. Também não posso puxar muito as linhas aqui, eu tenho que esperar as linhas aqui de trás. Então, é isso, vamos puxando aqui devagarzinho. Tweet about whatever, né? Isso que é muito bom, dá 10% lead quadro de defesa do território. Isso que dá um monte de war support, certo? Eu nem preciso disso aí pra ser sincero, só que tem fábricas aqui embaixo. Eu preciso de... Perdão, tem um slot de pesquisa aqui embaixo. Mas eu preciso de bastante coisa. Vamos pegar esse... Deixa eu ver. É, exatamente. Vamos pegar esse slot de pesquisa aqui. Já deveria ter pego. Vamos dar uma segurada aqui comprando equipamento enquanto isso. Como é que a gente tá? Tem um pouco de equipamento ali e tal. Tranquilo. Tem unidades sendo treinadas? Não, aparentemente não. Ok. Vamos clicando então, galera. Vamos esperar aqui um pouquinho. Fazendo só 0.6 coisa por dia, né? Isso dá uma atrasada. Mas aqui estão com problema de entrega de supply aqui, né, galera? Tá bom? Ok, comprou mais um pouco aí. Como é que tá? 900 ali. Rifles. Vamos comprando os rifles aqui, galera. Esses caras aqui ir fazendo o que tem que fazer. A gente segura muito agora, né? A gente segura muito. Esse cara aqui evoluiu. O que ele pegou aqui? Guerrilha Fighter. Vamos pegar. Não tem por que não pegar Guerrilha Fighter. Agora tá tão ruim, tão ruim. Qualquer coisa é lucro. É mais ou menos isso. Mais três dias ali, mais mil equipamentos. Certo? Vamos lá. Ok, mais milão. Chegou. Beleza. A gente quer colocar mais ali um pouquinho. Mais equipamento ainda. Deixa acontecer ali. A gente vai clicar de novo. Tá preparando ofensiva aqui, ó. Dez dias também, né? De olho nisso. Preparamos ofensiva, tal. Continuar dando equipamento pra essa galera. Preparamos ofensiva. Ok. Falhou. Por algum motivo. Não sei exatamente por que. Mas falhou. Ok. Clicamos ali de novo. Vamos preparar ofensiva. O que que isso faz? Ative por 14 dias. Vai remover o coisa de ataque, né? Tá bom. Acho que aqui é uma boa... Preparar ofensiva então e atacar. Vamos atacar de novo. Não sei se a gente consegue invadir aqui. Ok. Aparentemente conseguiu. Invadir com certa facilidade, inclusive. Vamos pegar o... Vamos dar uma segurada, na real. Vamos dar uma segurada porque a gente precisa continuar clicando aqui. Basicamente por isso. Basicamente por isso. Continuar clicando aqui. Galera, ali dá uma parada, né? Agora tá concentrado aqui embaixo. Beleza. Comprar mais equipamento aí. A gente já tá devendo um monte. Talvez eu já tenha que dar mais uma seguradinha aqui, galera. Por que... Que raio de motivo você não veio pra cá? Só pra eu saber, assim. Porque aqui tem um... Um... Não, não tem não, né? Tem sim. Aqui tem um lugar de... Não é um hub. Porque não é um hub, mas é uma distribuição importante aqui. Dado que aquilo ali é a capital deles. Distribuição aqui pode ser bem importante. Rompou o T-Machine. Beleza. Bomba atômica. Será? Será que vale a pena, galera? Será que vale a pena ir com bomba atômica? Cara, vamos pegar isso aqui. Nível 2. Eu pretendo utilizar engenheiro sim, tá? Vou mostrar pra vocês depois o porquê. Vamos pegar um pouco mais de construção, ok? Tudo mais, né? A gente tá construindo ainda? Tá construindo. Beleza, ok. Tem que tomar cuidado aqui só. Ficamos aqui, Leon. Tranquilo, né? Tem que tomar divisão assim aqui. Conseguiu ver o cara? Tem que sair do número 8, né? 8 divisões ali. Então, montanhista. Tá? Talvez você ir pra cá e pra cá. Porque aqui é um hub importante também. Um de vocês aqui pra frente. Vamos cercando aqui devagarzinho. Infelizmente, a gente empurrou o cara ali na hora errada. Você vai pra cá e pra cá. Beleza. Esse cara pode ir pra cá, pra cá e pra cá. Então, supply. Então, supply. Legal. Vou dar uma segurada aqui. Seria, talvez, interessante que esses caras estivessem aqui. Por favor. Eu estou perdendo a defesa desse lado. Interessante. Será que seria interessante a gente atacar aqui? E você, você dá uma aliviada aqui, talvez? Você também? Beleza, né? Vamos comprar equipamento. Comprar equipamento. Como é que tá de equipamento? Muito ruim. Isso explica. Isso explica bastante coisa. Você, por favor, pegue esse trajeto aqui. Beleza. Ele não é um hub, tá? Mas é um importante lugar ali. E esse cara aqui deveria fazer um bolsão aqui, certo? Beleza. Bolsão feito com sucesso. Agora a gente tem essa diminuição aqui. O que eu quero fazer agora, galera? Deixa eu delet... Poderia continuar invadindo? Eu não poderia, na real. A gente tá devendo muito equipamento. Poderia aproveitar isso aqui e continuar comprando equipamentos. E tudo bem. Invadindo aqui enquanto a gente consegue. Provavelmente a gente vai perder as unidades. E tudo bem perder as unidades aí também, né? Recon nível coisa ali a gente não quer. Eu quero mais produção. Acho que mais produção faz sentido. Seria interessante... Conseguir combater esses caras aqui, né? Aqui por algum motivo eu tô sofrendo aqui porque eu quero. Vou fazer isso aqui rapidinho. Ok. Se vem pra cá e pra cá. Se vem pra cá e pra cá. Aqui tem um cara. Aparentemente. Vem pra cá. Se ataca aqui. Se cara vem pra cá e ataca aqui, por favor. Daqui a pouco eu ajusto aquilo ali também, galera. Envoluindo isso aqui. E vamos pegar mais um nível aqui, ó. Da nossa coisa. Beleza? Você ataca aqui, por favor. Você ataca aqui, por favor. Esses caras que perderam um pouquinho de coisa, né? Perder esse combate aqui. Perder um pouquinho de organização. Atacar de todos os lados aqui, aumentar nosso range. Beleza, né? Ok. Passa os ataques aí. Tranquilo, né? Beleza. Aqui. Todo mundo vai ficar olhando pra isso aqui? Alguém quer ir lá, não? Ok. Faz sentido. Parece uma boa. Vou só acabar com isso aqui, de uma vez por todas. Vocês ataquem aqui. Deixa eu parar o ataque. Vou fazer o seguinte. Todo mundo para. Vocês continuem atacando aqui. E basicamente é isso. Tá? Por quê? Porque eu quero recuperar equipamento. A gente tá devendo muito equipamento. Vou continuar clicando aqui e comprando equipamento. Esse equipamento aí depois também do pós-guerra aqui vai fazer pauta pra gente, né? A gente quer ter ele. Deixa eu colocar um novo rifle aqui, em produção. Só que esse novo rifle, a gente vai fazer o seguinte. Qualquer fábrica nova que entrar, na real, pode botar duas fábricas lá já. Qualquer fábrica nova que entrar, a gente já vai produzir um novo rifle. E é isso. Guys, perfeito. Deixa os caras se posicionarem aqui. Estou sofrendo até em algum lugar. Ah, aparentemente não. Foi bom. Deixa eu andar um pra frente aqui. Não tem que ter que eu não dar espaço pra frente. Posso ir ainda mais aqui, ó. Não deu. Mas o cara abandonou aqui, ó. A gente anda pra frente. Vou dar uma pausinha aqui, tranquilo. Beleza, o cara abriu de novo. Faz isso. Vai pra cá. Beleza. Aqui tá aberto no monte de lado. Vou dar uma travada nesse cara. Esses dois caras vão pra cá, pra cá, pra cá. Itália se juntou ao eixo. Ah, isso pode vir pra cá, pra cá. Ela pode vir pegar Toledo aqui. Tá ok. Bem aqui tem um hub de supply. Que é interessante a gente pegar ele. É bem interessante a gente pegar ele. A gente consegue fazer isso aqui? Você vai conseguir não, galera? Tá invadindo aqui, né? Os caras tão deixando tá invadindo. Eu não deveria tá... É... Comprando o equipamento aqui. Não tô esquecendo. Pode vir aqui. Tem um hubzinho de supply aqui também. Legal. Esse cara pode vir pra cá. Vem pra cá, pra cá, pra cá. A gente vai chegar em Sevilla aqui. Opa, não chegamos. Alguém parou ali. Oh crap. Filhos da mãe. Pegue isso aqui urgentemente. Uigentemente. Vem pra cá e pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ataque aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Tô esperando eles saírem dali. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui assim. Tá defendendo ali, né? Aqui eles abriram espaço. Eles abriram espaço, então a gente aproveita A gente aproveita Acho Coloquei eles bem no cantinho agora, né? Deveria estar comprando equipamentos Cinco dias ali, mais um pouquinho, tal Beleza, vamos comprar mais Vamos pegar um foco nacional aqui agora E tal, isso aqui O suporte, me parece Interessante Vamos colocar mais fábricas aqui na Catalunya Por que não? Os caras a gente pode Diminuir ainda mais o espaço deles aqui Por aqui, por aqui Pode atacar aqui Uma coisa Acabou ali Se eu vou pra cá Se eu vou pra cá Vou pra cá Vou pra cá Até isso Vou pegar a salamanca Tem invade aqui Não sei o que fica aí Beleza Eu basicamente só ocupei os espaços deles, né galera? Não forcei nada Só ocupei os espaços Que eles me deram Eles me deram espaço e eu ocupei Basicamente foi isso que eu fiz ali Ok? Isso aqui é bem interessante Pena Eles vão retomar aquilo ali Não tem problema nenhum Aqui, galera Abrir um espaçozinho aqui Deixa eu forçar esse ataque aqui Um ataque simples de ganhar Vamos pegar capital Vamos comprar equipamento Não dá, né? Pegando capital Será que eles capitulam? Ok Capitularam E agora sobrou só esses caras aqui, né? Tranquilo Deixa eu refazer minha linha Vamos refazer a linha E vamos colocar a linha de ataque aqui Só que eu não vou atacar ainda Por quê? Porque eu vou aproveitar Pra levantar a quantidade de equipamento que a gente tem Mil equipamentos a cada 20 dias, galera É tipo É uma quantidade insana Isso aqui pode fazer uma enorme diferença pra gente Então Eu vou dar uma segurada sim, tá? A gente vai dar uma segurada aqui Basicamente pra comprar equipamento com poder Com um ponto de poder político Vale muito a pena, né? Na minha opinião Tô comprando de mil em mil aqui Será que esses caras vão... Vai ficar? É adicionado no estoque Basicamente é o que fala ali, né? Não fala que vai ser removido Quando o senhor quer acabar Então, por enquanto, tranquilo Deixa eu pesquisar esses caras aqui Nossos motorizados Que eventualmente nós vamos precisar E olha só, galera 3.5k de equipamento, tá vendo? A gente tá indo aqui na maciota, né? Tô indo na tranquilidade aqui A gente vai começar um ataque Por enquanto tá sossegado E vamos comprando equipamento aqui Enquanto isso 5 dias 4 Vamos nos cliques Ah, quer meu equipamento? Quer Mantivemos alguma coisa ali A gente pode pegar esse research bonus Que isso faz Imóvel Desbendido Ah, interessante Vamos pegar isso aqui Bem interessante Que aquilo ali faz Mais alguns dias ali e tal A gente tá com o Medium Chassis já Daqui a pouco a gente vai poder Fazer algumas coisas interessantes Vamos fazer isso aqui Agora tá sofrendo mais A treta impossível, né? Basicamente a gente não tem ponto De entrega de equipamento Aqui ao redor mesmo Galera desse lado aqui vai sofrer Os caras deveriam mudar Todo mundo de lado Mas aparentemente ele não quer Bem preguiçoso Japão fazendo a zoeira Alemanha fazendo a zoeira A gente já tá em 39 de setembro Eu não sei até quando A gente vai Conseguir Conseguir fazer muita coisa Aqui não, galera A Bélgica a gente entrou no Nos aliados e tal Como é que eu estou De frota naval Minha frota naval É bem pequenininha Bem pequenininha Deixa eu até olhar Como é que tá a produção disso Aprendimento tá errada Você explica muito mais Destrói 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 É isso aqui tá bem errada Vamos lá Um boy E cadê Tudo marinhos Pronto, agora sim Vai fazendo aí Enquanto isso Nós compramos equipamento Como é que a gente já tá de equipamento Deixa eu até olhar isso aqui 7.4K Mais um pouquinho Acho que já é o suficiente Mais um pouquinho E eu já estou feliz A gente tem bastante artilharia Aqui até Devendo muito equipamento De suporte Esperado também Mas pelo menos Equipamento de infantaria Nós vamos ter E nós estamos com a melhor Doutrina que sabe Lutar sem equipamento Com equipamento Então o negócio vai embora Beleza Vamos esperar mais esse tanto E daí a gente Finaliza a guerra A gente vai ter 10K De equipamento Eu já tô feliz com isso Tá fazendo aqui 50 Quase 60 equipamentos Por dia De infantaria Estou feliz Beleza A gente pode Ativar Vamos ativar isso aqui Deixa eu ativar o ataque aqui Vamos ativar o ataque aqui E ativar o ataque aqui Vamos reunir Poderosa Espanha de novo Tá bom? Legal Isso aqui Tá na frente do tempo? Não muito Tá na época de pegar Agora é só forçar Aqui a Madrina A força Madrina A gente vai Conseguir Capitular aqui De falta Vários das nossas Unidades aqui Vão embora Vou perder várias As nossas unidades Deixa eu treinar Algumas divisões Pode ser você Por enquanto mesmo Não tenho nada Muito melhor Pra treinar Gostaria de treinar Pode ser 22 Isso é Vou clicar de novo E se a gente consegue Fazer o que tem que fazer Novo Warfare Vamos pegar isso aqui agora 70 dias pegando aquilo ali A Madrina não quer cair não Os caras defendem aqui Com unhas e dentes Aí ok Um pouquinho de equipamento Adicionado ali E é isso né Então pronto Ficou algumas unidades aqui Tá vendo galera O que eu vou fazer? Quero colocar esses caras aqui Porque daqui a pouco Eu acho que tem uma guerra Contra Portugal Que a gente consegue travar Eu não tenho Absoluta certeza De que Essa guerra aqui Vai Vai fazer Com que Vou entrar aqui Pode entrar nesse exército Pode ser? Ok Eu não tenho Absoluta certeza Que essa Isso que a gente vai fazer Daqui a pouco Pode trazer Os aliados Eu sinceramente Não tenho certeza Vamos ver Se vai adicionar Equipamento 2.8 Adicionou? Adicionou Pior que adicionou A gente não consegue Comprar mais Mas o último ali Ainda contou né Que é Sensacional Ok A hora de Encerrar esse episódio Vamos encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua A nossa campanha Eu com certeza Vou atacar Portugal Vocês vão ver aqui Enfim né Mas por aí Tchau Tchau Tchau